Estamos de volta com mais um bloco, o último bloco do nosso momento esportivo Quer fazer o uniforme personalizado? É lá na Carine Lessa, rua São Geraldo 56, barra de todos os santos Preferir dar entrada no site lá, carinelessa.com e faça a sua simulação Quer comer uma comida saborosa? Toma caldo, feijoada, preferir ligar e pedir a sua feijoada? É lá no Neguinhos Lanchos e Churrascaria, rua Padre Vieira 474, lá no São Judas Aí você quer comprar madeira, agora tem parafuso também Montar projeto elétrico na Solar Madeiras, na Avenida Sanitária e também na BR-135, ali próximo do Clube Pental Aí depois você quer curtir um dos melhores clubes do Brasil, é lá no Maxime Clube, ali próximo do aeroporto Nós estamos batendo papo com a galera da arbitragem de futebol de Montes Claros O Cristiano Camilo, conhecido como Kiu, foi ex-atleta e também o Hélio, foi ex-atleta também, Hélio Pereira Que apita todos os esportes, futebol, futebol, futsal, handball você não apita não, né? Apita tudo, polivalente, os caras apitam tudo Isso é bom, quando o cara conhece de tudo Nós estamos sentindo uma carência muito grande de árbitros de Montes Claros Por isso que eles estão trazendo para cá, juntamente com a Pita Mocca Um abraço para meu amigo Irisson Negassa Paulo Diniz também, que é um dos árbitros que teve aqui no programa, sempre nos acompanha É o curso de capacitação As pessoas, está faltando um árbitro capacitado, os que tem e não querem se capacitar Como é que vocês enxergam isso? É assim, os que tem, a maioria das vezes se acomodam Não querem se aperfeiçoar, estar por dentro das novas regras Alguma mudança que ocorre, não querem correr atrás E o objetivo do curso é esse Especificar melhor as mudanças que ocorreram E aqueles que queiram, que estejam interessados em se tornarem árbitros Eu sei que é muito difícil porque o cara assiste jogos na televisão E vê o quanto é difícil ser árbitro de futebol Mas venham fazer o curso com a gente Aqueles que estejam interessados, os acadêmicos Ou mesmo aqueles que vão aí na beira do campo assistir os jogos E queiram fazer o curso Vai ter certificado também, né? Com certeza, vai ter certificado reconhecido O curso vai ser no mês de fevereiro Fevereiro É aberto a Montes Claros? Tem limite de participantes? E onde que vai ser? Olha, Rubem O local, nós estamos a confirmar Está negociando ainda Estamos em negociação Mas vai voltar aqui depois para falar tudo isso Vamos voltar para falar o local É aqui o local de divulgar tudo É assim Ela é aberta para Montes Claros E toda a região norte mineira Ou no estado inteiro Aqueles que queiram participar Nós vamos, o seguinte Nós vamos O máximo de pessoas que teremos Para esse curso é de 50 pessoas 50 Porque senão Fica complicado de você trabalhar Vai ter teórico e prático Teórico e prático No sexto e sábado E uma parte do domingo de manhã Será a parte De teoria E no domingo O restante do domingo Vai ser a parte prática É questão de posicionamento Aplicação de cartão A entrada em campo As novas regras aí Com certeza As mudanças que ocorreram De 2016 Quem vai ministrar o curso? Quem vai ministrar o curso Será o nosso O meu Professor Ao qual eu tive o privilégio De trabalhar Em alguns jogos De campeonato mineiro Alício Pena Júnior Vixe, eu peito O meu Isso é bom Um dos bons árbitros É polêmico, né? Mas é bom árbitro, né? É verdade Então, Alício Pena Júnior Vai ter chancelaria Da Federação Mineira Todo mundo vai ter certificado A partir daí Quando vier campeonato mineiro Eu queria dizer uma dúvida Com vocês Campeonato Mineiro Júnior Já vai poder pegar os árbitros daqui? Olha, Rubem Isso aí Depende da federação Depende muito da federação Porque existem Muitos árbitros No quadro da federação Todo ano Eles têm curso Então são formados Nossos árbitros Mas nós lutaremos Para que eles utilizem Os árbitros aqui da região Sim Porque nós merecemos Não é que nós somos Norte mineiros Nós devemos ficar esquecidos Nós vamos lutar Para isso Tá certo E outra coisa Eu queria saber O telespectador O telespectador também quer Vai ter aula teórica A aula prática Vai ter prova Vai ter a parte física Ou não Ou é só uma capacitação agora A princípio Nesse primeiro momento Vai ser somente a capacitação Nós estamos providenciando Já Já estamos vendo Futuramente A segunda parte desse curso Onde vai ter a parte física E vamos qualificar o árbitro Também fisicamente Eu falei no último bloco Que alguns árbitros Interferiram Em alguns Decidiram Alguns campeonatos Seja a favor de Atlético Cruzeiro Principalmente Quando é contra Corinthians E Flamengo Todo mundo reclama Se os árbitros Interferem aqui na região Na opinião de vocês Interferem mesmo? Olha Rubens Quando o árbitro Entra mal intencionado No campo Você percebe Todo mundo percebe Existe sim Existem aqueles Maus caráteres Que existem em toda profissão Nós tivemos um escândalo Que houve O maior que já teve no Brasil E no mundo Que foi o caso Aquele escândalo Do Edilson Que era Inclusive era árbitro FIFA E houve aquele escândalo lá Mas Existe sim Na nossa região aqui Existe Não vamos citar nomes Porque é antiético Mas existe sim Aqueles atos Que De uma maneira Ou de outra Recebem Ou em espécie De dinheiro Ou em outros Materiais Para favorecer Equipe A Ou equipe B Esse não tem credibilidade Não vai ter não O que ele recebe hoje Depois é contra ele Aquele equipe que ele recebeu Verdade Mas nós temos que ressaltar também Rubens Que A arbitragem hoje Em Montes Claros Ela é considerada Uma das melhores Do Norte de Minas Tanto que Os campeonatos Ao redor de Montes Claros Na região toda aqui Vem buscar árbitros Aqui em Montes Claros Para fazer As partidas finais Dos campeonatos locais Então A nossa arbitragem Hoje Ainda que Tenha Alguns 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 Dificuldades Nós ainda somos A melhor Arbitragem de Montes Claros E nós queremos Com esse curso De capacitação Aumentar Mais ainda A credibilidade E a qualidade Da arbitragem de Montes Claros O Cássimo de Abreu Fez eleição Final do ano E agora tem a nova diretoria A opinião de vocês O que vocês esperam Do Cássimo de Abreu Que é um clube respeitado Olha Eu espero que Apesar que nós temos Uma boa convivência Com Com Lula Com Marlo Com o próprio Bonga Nós esperamos Que esse novo presidente Ele dê uma nova cara Para o Cássimo de Abreu Não só o Cássimo Mas o futebol De Montes Claros Merece E nós torcemos por isso Sempre fomos Bem tratados Pela diretoria antiga Do Cássimo de Abreu E o que nós esperamos É que ocorra Esse mesmo tratamento Com essa nova diretoria Não conheço O presidente Que foi eleito O Thiers Mas creio eu E torcemos Que ele faça Que cumpra um bom mandato E que Acolha De braços abertos Arbitragem De Montes Claros Porque nós somos Muito criticados Nós somos Desvalorizados E pelo menos O Cássimo de Abreu Ele sempre abre as portas Para a gente E nos recebe De braços abertos Sempre fomos Muito bem tratados E eu espero Que o Cássimo de Abreu Ele reerga Ele merece Olha galera O programa chegou ao final Os caras são bons de papo Trazer os caras aqui de novo Para a gente fazer o programa O Kiu Meu amigo Kiu Olha boa sorte Para vocês Seus considerações A gente vai estar Como a gente faz Com todos os esportes aqui A gente vai estar Cobrindo lá o curso E vamos trazer vocês aqui de novo Quando estiver mais próximo De Serra de Inscrições Suas considerações Desde já Nós agradecemos A oportunidade Mais uma vez Fazemos o convite A todo o Montes Claros E região Para que venha participar Do curso Conosco E deixamos Nosso abraço A toda a cidade De Montes Claros E região Meu amigo Eli Seja bem vindo Bom de papo Eli Você está convidado Para vir aqui de novo É uma satisfação Rubem Admiro muito a sua pessoa Te conheço há bastante tempo Está aí engajado No esporte Como nós E convido A Montes Claros E o Norte de Minas Para estar aí Fazendo esse curso De captação com a gente Se Rubem me permitir Eu gostaria de deixar Aqui o telefone Para o pessoal Queira entrar em contato O meu celular é 38 9 9154 9846 Ok E com eles Nós estamos Encerrando mais uma edição Do nosso Momento Esportivo Que tem o oferecimento Da Karine Lessa Confecções Solar Madeiras Neguinhos Lanches E churrascaria E Maxime Club Um abraço a todos E até o próximo Momento Esportivo Momento Esportivo De peças De peças Para Mercedes E utilitários Toyotas De toda a região Maxime Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade Higiene E bom atendimento E Solar Madeiras Tudo em madeiras Material de construção E energia solar Tchau 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 Tchau